Muito bem, estamos de volta aqui com o Dr. Flávio Lidman, neonatologista, pediatra, experiente no assunto, nos dando aqui informações precisas. Nós estamos falando do nosso pequenino, porque eu acho que o mundo das crianças é um mundo diferente. É um mundo que ele procura copiar, é um mundo da inocência, ele imita aqueles que estão em volta de nós. Mas eu quero saber outra coisa, Dr. Flávio. Criança com seis meses, sete meses, oito meses, ele já quer começar a engatirar. Qual é, assim, na tua visão, o que é importante para uma criança desenvolver bem a sua função motora? O que os pais devem deixar essa criança fazer? A orientação é que brinquem bastante com seus filhos, e nessa idade, assim, a idade dos seis, sete, oito meses, assim, oito, nove, eles começam a engatinhar, começam a arrastar, começam a rolar. Então, assim, monte um tatame em casa, bota uns tapetinhos. Mas nunca botar aquele carrinho para aprender a andar, não, né? Não, o andador a gente contraindica. E nisso nós estamos muito atrasados, né? É. Porque o Canadá já proibiu a fabricação em 2007. Pois é, porque a criança, eu me lembro que os meus filhos, eu mandava engatinhar, deixa engatinhar. Até chutar bola com o braço, eles chutavam. Tem que deixar a ciência engatinhar, isso é fundamental, né? Engatinhar. E eles vão aprender a levantar nos móveis, você vai ensinar a ele a andar de mão. Porque o andador não se recomenda, né? Porque assim, ó... Não dá equilíbrio, não dá nada. Não dá equilíbrio. Porque o equilíbrio da criança é fundamental para o seu desenvolvimento desincomodor. Tudo. Aí tu tira a criança do andador, ela cai. E é a principal causa de trauma de crânio menor de um ano e meio. Pra te ter uma ideia, mais do que esse dentro de trânsito. Viu? Mais do que a criança aprender a andar sozinha ali, né? Porque no início vai andar devagar, mas daqui a pouco ela aprende a embalar aquele andador e ele tranca a roda no tapete, num degravo e capota. Todo ano a gente tem criança aqui no hospital que fez uma hemorragia cerebral por causa de um tom de andador, né? Pois é. Todo ano tem. E a gente insiste pra não usar. Não. Eu acho esse enfoque que nós estamos falando que os pais esqueçam. Esqueçam. Andador. Pega esse dinheiro do andador, compra a cadeirinha pro carro. É. A cadeirinha pro carro. A cadeirinha de segurança, claro. Isso. E põe lá a criança a engatinhar. E põe a criança a engatinhar. No lugar, na área segura, deixa a criança a engatinhar. A área segura não vai ser numa cozinha que vai fazer alguma queimadura, virar uma água, alguma fritura, né? A área segura, sem acesso pra cozinha, de preferência. E outras coisas que nós devemos levar em foco também, né, Dr. Flávio? Nessas crianças, que eles têm o hábito de botar tudo na boca, né? Quais os cuidados que o pai deve ter? Em casa. Em casa. Em brinquedos. É. Os brinquedos, de preferência, oferecer brinquedos pra faixa etária específica, que não sejam brinquedos que sejam desmontáveis e a criança vai engolir as peças. A criança não ter acesso a moeda, clips, parafuso, prego que ela vai engolir. Porque vai engolir mesmo. Vai engolir. Vai engolir, não tem jeito. Então, assim, ter uma área segura e não ter acesso a essas coisas. Uma coisa importante é a medicação, né? Criança, às vezes, um pouquinho maior, às vezes, alguém em casa toma um remédio pra dormir ou toma uma medicação controlada pra crise convulsiva. Criança toma comprimido, fica conosco no hospital porque tá com uma intoxicação medicamentosa. Então, o acesso ao medicamento é sempre fora da criança. É porque, às vezes, pode acontecer um acidente muito sério, né? Muito sério com as medicações. Cuidado com a criança. Quem tem piscina em casa, né? É outro cuidado que deve ter. Outro cuidado. Cadeira é outro perigo. Janela. Outro perigo. Tudo com rede, tudo fechado. Piscina cercada ou com rede ou com lona fechada, né? Mora em prédio, tela nas janelas, tela na varanda, tudo fechadinho. Ótimo. E outra coisa que eu ia saber que os pais, às vezes, perguntam. A dentição. Qual o período mesmo, realmente, a dentição... Ah, tem outra... Antes disso, eu quero fazer outra pergunta. que me veio agora. Que é causa frequente de apavoramento. Os pais ficam apavorados. É quando a criança se engasga com leite ou à noite, quando é pequenininho, bebezinho, pequeno, porque não raramente tem obstrução das dias respiratórias. Quais os cuidados que o pai deve ter, principalmente com a criança pequenininha, de dias, um mês, dois meses? Tem uma orientação, porque às vezes os pais se assustam muito, em botar a criança para dormir de lado. Eles sempre botam os filhos de dormir de lado e tem uma orientação que é botar a criança de barriga para cima, por causa da morte súbita, que é a criança que morre no berço. Principalmente nos primeiros meses, até a criança aprender a rolar, pelo menos até o sexto, sétimo mês. Então, a posição correta, qual é? Sempre de barriga para cima. Sempre de barriga para cima. Até aprender a rolar. Depois ela vai virar, vai desvirar, aí não tem mais controle. Porque os pais têm preocupação, acham que barriga para cima vai engasgar mais fácil. Não. Se por acaso, na pior hipótese, voltar a leite, a criança às vezes vai se defender. Ela vira para o lado, ou vai tossir, ela vai se defender. E o risco da criança morrer por uma morte súbita é muito maior do que ela fazer uma pneumonia por aspiração de leite. Sim. Então, orientação, sempre de barriga para cima. tocasse nas vias aéreas. Tu também pode cuidar que o recém-nascido, ele não tem pescoço. Então, ele tem uma via aérea muito curta. Então, às vezes, o que acontece? Bota um recém-nascido para dormir, com o travesseiro, ele fica todo dobrado, ele não consegue respirar. Deixa ele mais retificado a via aérea. Deixa ele mais retinho. Ele vai respirar melhor, vai dormir melhor. E são orientações importantes, porque sempre a mãe deve esperar um pouquinho, né? A criança amamentou muito. Espera um pouco. Espera um pouco, né? Nem toda criança vai arrotar depois da mamada, porque se ela não neglutiu o ar, ela não vai. Mas a gente sempre orienta. Segura uns 15, 20 minutinhos na posição vertical para esse leite começar a sair do estômago, entrar no intestino. Isso é muito importante. E aí o risco de voltar a leite é muito menor. É isso mesmo. Para dar o tempo do trânsito. Perfeito a explicação. Deixar um pouco em pé. É isso aí. Porque o movimento peristáltico do próprio intestino vai descendo. Vai descendo. E isso é fundamental. Porque não raramente a gente vê esses acidentes. Vê os acidentes. E se por acaso acontecer dela se engasgar, geralmente vamos supor que seja uma criança que esteja mamando, é líquido. Vai virá-la de barriga para baixo e o líquido vai sair. Vai ficar sacudindo, soprando, tu fica empurrando de volta, né? Isso. Vira de barriga para baixo. Qual é a causa mais frequente do choro? Por que uma criança... Esse é o maior problema dos pediatras. É o choro. É o choro. Pai, mãe, a noite toda sem dormir, embalando, e a criança não para de chorar. É. Várias casos pode ser o choro, assim, ó. Desde calor, frio, fralda suja, fralda apertada, sono, fome. Ó, preste atenção. Então, já sempre a gente orienta assim, ó. Quem não chora, não mama, né? Então, assim, ó. Chorou, bota no peito. Chorou, bota no peito. Se não mamar, tem que descartar as outras coisas. Agora, o choro nos preocupa quando? Ele é muito longo. Choro, assim, mais de duas horas, associado com outros sintomas. Vômito, cianose, ficar roxinha, febre, entendeu? Crise convulsiva, tem outros sintomas associados ao choro. O choro, por si só, não quer dizer muita coisa, entendeu? Porque é uma forma de manifestação que a criança tem. Então, às vezes, é só roupa demais, a criança está toda suada, está toda engaselhada, tu tira a roupa, ela já para de chorar. Tem criança que gosta de cola. Então, tu pegou no colo, parou de chorar. Eu sempre irei de cola para os seus filhos, né? Porque depois que ele está andando, tem que correr atrás. Então, tu aproveita, faz pequenininho, o choro, pega no colo, acalenta. Curte ele. Observe bem, muitas vezes o choro é fome. É fome. Não é mesmo? É mesmo. Grande parte do mundo. Bem, vamos fazer mais um intervalo e voltamos já.